Itapevi vai tratar os infectados pelo novo coronavírus num espaço especial. A Luísa Vaz foi até lá conferir. Pois é, Rodrigo, a partir de hoje, os pacientes que tiverem os sintomas da Covid-19, que são tosse, febre e dificuldade para respirar, devem vir diretamente aqui para o centro de combate ao coronavírus. Não devem procurar as unidades básicas de saúde. A novidade já está em funcionamento aqui em Itapevi.